Pai, eu sei Não errar E nunca mais te decepcionar Eu cansei Me liberta dessa prisão Que atrapalha minha visão E que me impede de enxergar E os meus passos Caminham para a morte E o meu coração Enganou-se A minha intenção Pode até ser boa Mas não é o que Você sonhou pra mim Os meus olhos Estão firmes Pra onde vem o meu socorro E nem que eu tenha que tentar de novo Deus O Teu amor Vem me ajudar Seja tudo em mim Mandem tudo em mim Seja meu Senhor Diz pra onde vou Diz o que fazer Faz o Teu querer Chega de errar pra aprender Seja tudo em mim Seja tudo em mim Mandem tudo em mim Seja meu Senhor Diz pra onde vou Diz o que fazer Faz o Teu querer Chega de errar pra aprender Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim E o meu coração E o meu coração Enganou-se É a minha intenção Pode até ser boa Mas não é o que Você sonhou pra mim Os meus olhos Estão firmes Pra onde vem o meu socorro E nem que eu tenha Nem que eu tenha que tentar de novo Deus O Teu amor Vem me ajudar Vai me ajudar Seja tudo em mim Mandem tudo em mim Seja meu Senhor Diz pra onde vou Diz o que fazer Faz o Teu querer Chega de errar Seja tudo em mim Mandem tudo em mim Seja meu Senhor Diz pra onde vou Diz o que fazer Faz o Teu querer Chega de errar Pra aprender Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim Chega de errar